Olá, meus bons espectadores, meus passageiros e minhas passageiras. Estamos recebendo aqui um grande professor, o professor Garrido. No caso do primeiro emprego, a gente está falando aqui com diversos universitários que utilizam ônibus. Hoje, inclusive, a classe C é responsável por 70% das vagas nas universidades. Como conquistar o seu primeiro emprego? O universitário, hoje muitas empresas estão sensíveis a isso, eu fico feliz. Estão dando oportunidade e até preferem pessoas, eu conheço organizações grandes, que preferem contratar pessoas no primeiro emprego, até para formar aquela pessoa. Então, é preciso que ele esteja antenado. Hoje, a internet é uma realidade, então a pessoa tem que estar pesquisando, fazendo contato, relacionamento. E você tocou num ponto-chave, educação continuada. Nunca parar de estudar, que hoje é muito importante estar sempre se capacitando. Antes, as pessoas se formavam num curso técnico, curso superior, e meu tempo de estudante acabou. Ia só trabalhar. Hoje, é educação continuada, as pessoas vão reestudando. Acaba um curso, entra outro. Qualificação profissional, nunca parar de se qualificar. Então, vamos lá. Agora, vamos falar para aqueles que estão empregados. Como eles devem agir e o que fazer para continuar crescendo nos seus trabalhos? Olha, quem está empregado, a pior coisa que existe é a pessoa entrar em zona de conforto. O que é isso? Acomodação. Achar que aquele emprego é para sempre. Então, eu arranjei esse emprego e agora é para sempre. As empresas hoje não querem mais aquela pessoa que tem um DNA de emprego. Oito às doze, dois às seis. Cadê meus tempos, né? Cadê meus tempos? Hoje, as pessoas querem, as empresas querem pessoas que são empreendedoras, que têm uma visão de mercado e que não estão acomodadas. O grande conselho que eu dou é o seguinte. Trabalhe, se você for se aposentar nessa empresa, que isso aconteça. Mas pense sempre que você pode sair amanhã e tenha plano B. Se eu sair, se eu chegar amanhã e minha vaga não estiver ali. Mesmo que essa empresa não lhe remunere da forma que você gostaria de ser remunerado. Ah, mas ele tocou num ponto importantíssimo, que é uma coisa até engraçada. Independente de quanto você ganha, faça um trabalho espetacular. Essa é a grande dica dos especialistas hoje. Que é uma revolução. Porque antes se falava assim, a empresa finge que paga e eu finge que trabalha. Então, eu ganho mal, vou fazer mal. Isso é zero a zero. Por quê? Porque quando você faz um bom trabalho, independente da sua consciência ficar tranquila, porque você deu o seu melhor, é uma atitude inteligente. Que você está pensando no médio e longo prazo. Porque aquela empresa pode não reconhecer. Mas aí tem um fornecedor que está de onde você. O concorrente, o cliente. Rapaz, tem um cara ali espetacular. Vou trazer, vou dar uma cantada nele para ele vir trabalhar aqui comigo. Então, hoje a pessoa tem que se preocupar muito com isso. Fazer um bom trabalho é o exemplo do futebol. O futebol é rico. Imagine que vem um jogador do interior nesse campeonato baiano que estamos vivendo. Ele faz um gol. Ele ganha, porque assim a gente sabe que a realidade do jogador do interior não é da capital. O cara ganha, às vezes, salário mínimo. Ele faz um gol contra o Bahia e vitória. Daqui a pouco ele aparece outra chance. Ele diz, agora eu vou chutar para fora, porque o que eu ganho, um gol está pago. Ele não faz isso. Ele quer fazer vários gols, porque é a única chance dele sair dali. Ok, pessoal. O programa Conexão de hoje se encerra aqui. Mas você se mantenha conectado através do Facebook Márcio Brasil Conexão. Vá lá e se conecte conosco. Um beijo grande. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti